E aí amigos e amigas do Tec, agora trazendo para você preços de smartphone até R$ 900. Muita gente fica buscando smartphone, mas não quer pagar mais do que R$ 1.000, quer pagar até R$ 900, porque o bolso realmente não está cabendo, tudo aquilo de grana, enfim, aí não tem outro jeito, tem que buscar boas opções. Então, a gente está trazendo aqui uma relação com 7 smartphones até R$ 900. Bons smartphones, viu gente? Smartphones bacanas, que você pode levar para casa numa boa. Primeira opção, o A5 Max. A gente tem vídeo dele aqui no canal para você dar uma olhada, é aquele que tem a traseira que brilha, várias cores, com LED, enfim. É um smartphone lançado pela Alcatel, que está fazendo bastante sucesso aqui no Brasil. E olha aí, é um smartphone com 3GB de RAM, 32GB de memória interna, tela de 5.2 polegadas, tela HD bacana, R$ 739, gente. Um excelente custo-benefício. Está aí uma primeira opção de preço. Eu estou trazendo aqui do mais barato para o mais caro. Então, fica atento que esse é só o primeiro da lista, é o Alcatel A5 Max LED. Gostou dele? Está aí uma opção, está vendo nas lojas americanas, pela internet, né? Pode ser que no balcão ele custe um pouquinho mais caro. Outra opção, segunda dela, é o J7 Prime, esse smartphone que foi lançado ano passado. Muito sucesso ele faz, R$ 791, menos de R$ 800, um smartphone também bacana, que tem uma boa câmera fotográfica, fininho, estiloso, né? Segue aquela linha nova da Samsung. Tela de 5.5 polegadas, 32GB de memória interna, câmeras aí de 13 megapixel. Esse é o modelo dourado, está à venda, aonde? Nas lojas americanas. Então, está aí uma outra opção para você que está buscando smartphone até R$ 900. J7 Prime Dual Chip, boa dica. Vamos para o terceiro opção. É, muita gente fica na dúvida aí agora qual que eu compro. Não gosto muito da linha da Samsung, gosto da LG. O LG K10, né, gente? O LG K10 novo, realmente bonitão, estiloso, com DLHD, TV digital, 4G. Todas essas linhas aqui são 4G, né? Um octa-core, rodando a 1.5 GHz, câmera de 13 megapixels, menos de R$ 800. Um smartphone excelente, que você vai ficar com ele com certeza aí, 3 anos com ele, pelo menos. LG K10, boa câmera fotográfica também, no extra, vendendo a esse preço aí que você está vendo, com descontão aí de 13%, a R$ 7,99 em 10 vezes. Claro, como eu já disse, no balcão pode ser que ele esteja um pouco mais caro, mas então compra pela internet, porque não é seguro, é garantido. Claro, compra pelo site oficial, que está tudo certo. Quarta opção, smartphone até R$ 900. É, o Fly, o Fly, o Fly dá quanto? 32 GB de memória interna. Foi lançado ano passado também, mas continua sendo um bom smartphone, né? Ele é um smartphone, é um Deca-core, é um dos poucos smartphones com 10 núcleos. Smartphone que tem 4G, claro, a gente está vendo aí 32 GB de memória interna, fininho, bonito, estiloso. Tinha problemas com a máquina fotográfica, mas já foi melhorado com a atualização de software. Enfim, ele é um smartphone que a gente indica. Ah, mas eu não quero o Fly. Tem o Go 2 também, que é uma boa opção, mas ele custa um pouquinho mais caro, hein? Quinta opção, smartphone, o pessoal pensou que a Samsung ia ficar de fora? Não, tem mais Samsung aqui para você. O J5 Pro, é um dual chip, a gente tem vídeo dele aqui no canal também. Todos esses smartphones que a gente colocou aqui, a gente tem vídeo dele no canal. O J5 Pro, gente, é um excelente custo-benefício também. É um 5.2 polegadas de tela, um octa-core com 1.6 GHz, um dos mais potentes aqui dessa linha que a gente está mostrando para vocês. 32 GB de memória interna, é um 4G 854. Olha aí, está vindo no Shoptime, boas câmeras fotográficas também. Mais uma opção, a sexta opção, o Moto G5 Plus, não podia ficar de fora dessa lista. É da Motorola, muita gente gosta da linha da Motorola. Tela de 5.2 polegadas. O G5 Plus vai ser atualizado, vai receber o Android 8. É o único dessa linha toda aqui que eu estou mostrando para vocês, que vai receber o Android 8, o Oreo. 32 GB de memória interna, 4G, bonitão, câmera de 12. Olha aí, o preço dele caiu, viu? O preço dele está na faixa aí dos R$ 870. Fica a dica aí também para você que está buscando um smartphone mais barato do que R$ 900, o Moto G5 Plus. O G5S Plus custa mais de mil, mas o G5 Plus está nessa faixa aí de preço. Então, está aí uma boa dica de um smartphone legal. Última dica, o sétimo da lista é o Asus. O Asus finalmente entrou na nossa lista. É o Zenfone 4 Max. Aí você vai falar assim, pô, mas não está R$ 900, está lá R$ 629. Pô, mas por causa de 30 pila, né gente? Super bateria, 5.000 mAh. Bonitão, dual chip, tela de 5.5 polegadas, é um 4G. Está aí, relação interessante para você que está buscando bons smartphones. Recapitulando, o A5 Max LED Edition da Alcatel, R$ 739. Samsung Galaxy J7 Prime, R$ 791. LG K10 TV, R$ 799. O Quantum Fly, R$ 849. O Galaxy J5 Pro, R$ 854. O Moto G5 Plus, R$ 870. E finalmente, o Zenfone 4 Max, R$ 929. Então, está aí. As sete opções de smartphones até R$ 900. Obrigado por você seguir o canal até o final. Compartilhe com seus amigos que estão buscando smartphones até essa faixa de preço. Esses são os preços atualizados de novembro, né? Veja a data desse vídeo. É uma dica interessante para você que está buscando aí smartphones legais por um preço bacana. Valeu? Até o próximo vídeo.